Uma perícia médica foi marcada pra Juliana, uma perícia presencial Como é que a Juliana vai comparecer a essa perícia se ela morreu? Veio a mãe da Juliana e trouxe a urna com as cinzas da filha Falando, eles querem, eu vou levar Li, reli a notícia, uma revolta, isso me deu Olha o INSS, pedido presença de alguém que já morreu Mas a família vai atender, sim, o pedido que eles querem Marido vai levar pra perícia as cinzas da sua mulher Sua esposa faleceu e por direito tem um benefício Já separarão os documentos pra eles resolverem isso É como diz o da Atena, no Brasil é só no nosso Os inúteis do INSS não tão aceitando a certidão de óbito Palhaça da atiração com a cara do brasileiro O que tão fazendo com essa família é mais que humilhante, faltar de respeito A mãe da moça, de se indignada Quer fazer questão de levar o corpo da filha se não fosse cremada O quanto não sofre o povo com essa vergonha de atendimento E como chamar de perito alguém desse nível tão baixo e nojento Fazer eles levarem as cinzas, que ato mais vergonhoso Se eles não tivessem as cinzas, tinham que exumar o corpo Pagamos, contribuímos, pra ter que passar por isso E no momento que mais precisamos, somos tratados como lixo Essa família precisa urgentemente entrar com uma ação Meter um processo no estado por danos morais por tanta humilhação Isso que eles tão fazendo é dizer respeito com a população O povo é tratado como lixo pelo INSS Eles não tão fazendo favor Tá marcado o dia 8 a perícia e vão ter que levar assim Vem que podiam mandar uma reportagem pra filmarem esse dia Mostrar a cara desses nojentos e a vergonha que eles merecem De inúteis que atrasam a vida de um monte de gente nesse INSS Vi uma notícia que me surpreendeu Atendentes do INSS e um pedido descreveu Perícia presencial exigirão meu Deus E só libera o benefício se levá-la quem morreu Vi uma notícia que me surpreendeu Atendentes do INSS e um pedido descreveu Perícia presencial exigirão meu Deus E só libera o benefício se levá-la quem morreu Com a raiva que nós ficamos ontem Pelo atendimento que tivemos Eu seria capaz de fazer exumação e levar o corpo